Senhoras e senhores, anunciamos o painel de número 7, cujo tema é Aspectos Comuns entre as Demandas Públicas e Privadas. Passamos a apresentar a mesa. Preside a mesa, Dr. Francisco Antônio Santelena, Diretor Médico do Centro Clínico Gaúcho, Presidente do Conselho do Centro Clínico Gaúcho, Ex-Presidente da Abrange, Diretor do Sinange Nacional, Sindicato das Empresas de Medicina de Grupo. Como painelista, temos a Dra. Fabrícia Boscaini, Procuradora do Estado, Dirigente da Equipe de Saúde da Procuradoria de Domínio Público Estadual. Como debatedores, temos a Dra. Lisete Andrei Seben, Especialista em Direito Constitucional pela Fundação do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Fiscal da Agência Nacional de Saúde Suplementar deste Estado, Coordenadora do Núcleo Regional de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, período de julho de 2004 a setembro de 2008, Advogada constituindo a Sociedade Civil Seben e Andrés Advogados Associados, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda o Dr. Rodrigo Scheller de Moraes, Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Gerente de Projetos Estratégicos, Membro colaborador do Fórum Nacional sobre Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, Colaborou e realizou exposições em eventos nacionais e internacionais, principalmente no que se refere aos seguintes temas, Planejamento e Gestão Sistêmicos, Desenvolvimento Harmônico e Sustentável, Planejamento Familiar, Valores, Gestão Sistêmica de Recursos Hídricos, Drogadição, Especialmente o CRAC e Convivência Familiar e Comunitária, Colaborou com a elaboração e implementação de diversas diretrizes de gestão, planos de ação, planejamento estratégicos e programas e projetos, dentre os quais a gestão estratégica do Ministério Público no Estado do Rio Grande do Sul e o mapa estratégico do Ministério Público Brasileiro e o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público Brasileiro. Com a palavra, a Presidente da Mesa, Presidente da Mesa, Dr. Francisco Antônio Santelena. Esse painel sobre aspectos comuns entre as demandas públicas e privadas, nós temos um vetor, que é a solicitação do médico e as características de cirurgias executadas pelos mesmos. Então, é um painel que as demandas públicas e privadas, a origem é o médico, a solicitação do médico. Então, passa a palavra a nossa painelista. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu vou fazer uma fala muito prática em relação à experiência da Procuradoria Geral do Estado a respeito das demandas de saúde e traçar um paralelo entre as demandas públicas e as demandas privadas. Claro que, por ser procuradora do Estado, nós não temos a experiência na área privada para saber exatamente o que os planos enfrentam, mas nós sabemos que existem pontos em comum, elos entre o que o Estado hoje está atuando e o que o plano de saúde também enfrenta junto ao judiciário. Bom, a experiência da Procuradoria já vem de longa data. Em 2005, nós já começamos a atuar com as demandas de saúde. Inicialmente, eram casos bem específicos, alguns poucos medicamentos. A discussão, ela era muito restreta. Completamente diferente do que hoje nós enfrentamos. Hoje, a demanda de saúde, ela abriu um leque enorme de demandas e prestações de saúde que fizeram com que a Procuradoria e o Estado do Rio Grande do Sul, no caso, qualificasse a sua defesa, qualificasse a sua forma de manifestação no Estado, muito mais voltando para a parte técnica, discussões técnicas, do que propriamente em teses jurídicas, que era o primeiro momento da defesa, no início, quando nós começamos a atuar na área. Antes se discutiam teses jurídicas, que hoje já estão superadas junto ao judiciário, nós sabemos que não temos mais campo margem de trabalho em algumas situações, em algumas teses de solidariedade, repartição de competências, até mesmo a reserva do possível, tirando a demanda coletiva, na questão individual, ela fica mais difícil de ser trabalhada. Então, a questão agora é o foco na parte técnica dos procedimentos. Bom, eu vou dar um contexto do que nós hoje enfrentamos na demanda pública, que eu acho que é o início para vocês terem a dimensão do que hoje o Estado atua em demandas de saúde. Hoje nós temos em torno de 80 mil processos, aliás, já passamos de 80 mil. Mais ou menos, a nossa estimativa é que 70% dessa demanda seja para fornecimento de medicamentos. Sendo que, deste 70%, 60% já são medicamentos fora de lista, medicamentos não padronizados no sistema. Isso significa dizer que eu teria 56 mil processos de medicamentos e praticamente 34 mil de medicamentos fora de lista, não padronizados. E aí a discussão se amplia de uma forma muito vasta. Um outro dado que nos chama a atenção é quando eu penso em número de pacientes. Hoje, nós temos pacientes administrativos na faixa de 100 mil pacientes, talvez um pouco mais. Deixa eu pegar o número exato aqui. Em torno de 130 mil, tá? Desses 130 mil pacientes, nós temos 165 mil tratamentos, porque o mesmo paciente pode receber mais de um medicamento. Bom, os pacientes judiciais estão em uma faixa bem menor. Nós estamos na faixa de 56, 58 mil pacientes. No entanto, o número de tratamentos vai a 120 mil. Olha a distorção que a gente chega. Pelo menos, nós enfrentamos isso muito na demanda contra o Estado. Quando se judicializa, se judicializa todo. Toda aquela receita médica, toda aquela quantidade enorme de medicamentos que o paciente precisa, ela acaba sendo judicializada. E quando ela judicializa, nós temos medicamentos que poderiam perfeitamente ser obtidos dentro do sistema único de saúde, que passam, então, a ser judicializados. E quando ele judicializa, aquele meu financiamento que eu pactuei, aquela minha organização administrativa, ela é rompida. Então, às vezes nós chegamos a ter o absurdo de medicamentos de altíssimo custo, que já estão pactuados, e que já estariam na esfera de gasto, ou da União, ou do Estado, sendo pagos, de repente, num bloqueio contra o município. Ou até mesmo, que seria da competência da União, num bloqueio contra o Estado. Ou o Estado comprando medicamento da farmácia básica, que é aquilo que está da rotina do município. Então, por isso que nós chamamos muito a atenção, tanto da judicialização do que não se precisa judicializar, que o sistema oferece, quanto desse outro viés, que é a judicialização de um percentual altíssimo do que não está incorporado no sistema único de saúde. Bom, qual é o perfil da demanda também, em termos de paciente que nós hoje enfrentamos? Grande parte dos pacientes são defendidos pela defensoria pública. Então, é a população carente. Muitos buscam o judiciário, porque não tem outra alternativa, só tem o sistema único de saúde. Mais ou menos em torno de 20% da nossa demanda é o advogado privado, que não necessariamente vai representar uma parte autora que tenha grandes recursos. Mas, no momento em que eu tenho uma demanda que é patrocinada pelo advogado particular, nós sempre olhamos com outros olhos, no sentido de verificar se não existe uma capacidade financeira deste paciente, e se eventualmente não existe também uma cobertura por parte do plano de saúde. E como é que a PGE está trabalhando as demandas de saúde como regra geral? Depois eu vou trabalhar um caso mais específico, que são os procedimentos de alto custo, medicamentos de alto custo, experimentais, sem registros, e todos esses procedimentos novos que estão entrando hoje nas demandas judiciais, que estão chegando ao judiciário. O primeiro processo que a gente faz é um trabalho de qualificar a demanda, por isso que nós temos um diálogo muito próximo com a Defensoria Pública do Estado, e a DPU, eu sei que também faz esse mesmo tipo, tem esse mesmo tipo de cuidado na Justiça Federal. De tal modo que quando a demanda chega, ela já chega bem instruída, com todas as informações médicas, exames, um laudo completo, dizendo se já usou as alternativas do sistema, se esgotou as alternativas, se o sistema se mostra insuficiente para aquele paciente. Em alguns casos, a Procuradoria Geral do Estado não vai à contestação, porque ali está demonstrado a partir de toda a prova técnica e avaliada também pelos nossos médicos, consultores, e aí nós entendemos que não temos como oferecer resistência ao pedido da parte. Além dessa qualificação da demanda, nós trabalhamos com o corpo técnico, são os médicos, consultores, que nos auxiliam justamente para entender se aquele procedimento, se aquele tratamento que está sendo solicitado, primeiro, ele é adequado para a doença do paciente, que é esse primeiro olhar que é feito. Depois passamos para o segundo momento para verificar se aquilo que o paciente precisa pode ser alcançado dentro do Sistema Único de Saúde, se existe uma política pública que possa atender esse paciente. E aí nós começamos a trabalhar em cima da alternativa, a alternativa terapêutica, que eu acho que é uma das linhas comuns, é uma linha comum entre a demanda pública e a demanda privada, porque os planos de saúde também trabalham dentro da sua cobertura, daquilo que pode ser oferecido. E o Estado faz a mesma coisa, eu olho para dentro do meu Sistema Único e eu verifico para este paciente, para essa doença, eu tenho essas alternativas e vamos verificar se esse paciente já fez uso ou não delas. Se ele já usou, se ele teve algum efeito adverso, o porquê que ele parou de usar. Ele usou a dose máxima, ele fez todo o caminho dentro de um protocolo clínico para fazer o atendimento. E para fazer esta análise, os nossos médicos consultores usam como base, claro, as manifestações da Conitec, as resoluções da Conitec, medicina baseada em evidências, e também as orientações e os protocolos que a Secretaria Estadual da Saúde tem, porque nós temos algumas incorporações que se dão a nível local. Fórmulas alimentares, nós temos um protocolo próprio, agora eu não sei se todos sabem, mas fraldas descartáveis, também o Estado tem um protocolo próprio, feito a incorporação. Então, é feita toda essa análise da política e também dos protocolos a nível estadual. E se verifica da essencialidade ou não deste produto, dessa prestação de saúde, e se faz uma manifestação técnica. Bom, essa manifestação técnica, ela é levada para o judiciário. No judiciário federal, nós temos uma aceitação muito boa. Aliás, o judiciário federal tem sido bem criterioso nas questões da prova técnica, a gente vê a realização de perícia em muitos processos. Claro que a demanda na Justiça Federal, ela é muito menor, pelo menos em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. No mínimo, 90% da nossa demanda, eu diria até mais, talvez 95% esteja na Justiça Estadual, não na Justiça Federal. Então, nós temos um número mínimo na Justiça Federal, quando eu comparo ele com a minha Justiça Estadual. E o que nós observamos é que na Justiça Federal, nós temos a realização de perícias, nós temos a oportunização de manifestações prévias, o laudo médico que nós, o parecer técnico que nós apresentamos, quando ele traz as alternativas terapêuticas, o juiz questiona a parte se pode ou não fazer uso, e muitas vezes entende que a parte não fez a comprovação de que não pode fazer uso e julga improcedente a demanda. Na Justiça Estadual, nós já temos uma dificuldade maior com a questão da prova. E isso limita muito o nosso debate técnico, que eu acredito seja também um problema muito enfrentado nas demandas privadas envolvendo o direito à saúde, que é poder criar um contraditório mínimo, um debate técnico mínimo, para que a gente possa verificar se realmente aquilo que o paciente está pedindo é a única alternativa que ele tem, e se é justificável, então, determinar o custo daquele procedimento. Que, no nosso caso, não está padronizado no sistema único, talvez, no caso da operadora, não esteja previsto na sua cobertura, nos seus cálculos, então, que seja determinado o pagamento dessa prestação de saúde. E por que é tão importante essa questão técnica, essa prova e esse debate? Porque, como eu estava falando no início da minha manifestação, hoje a demanda de saúde é muito ampla, pelo menos contra o Estado do Rio Grande do Sul, vocês não têm ideia da quantidade de ações e tipos de diferentes prestações de saúde que nós pegamos. Nós temos desde medicamentos sem registro, experimentais, grupo de pesquisa, cirurgias de alto custo, das mais simples às mais complexas, consultas médicas, exames, maternagem, internação de idoso, internação de crianças, adolescentes, adultos com problemas psiquiátricos, porque tudo isso existe uma relação com a saúde e acabam necessariamente entrando por essa via. Nós temos tratamentos no exterior, internações psiquiátricas, dependentes químicos, o problema do crack, o problema da drogadição, então é um problema muito sério, fórmulas e insumos alimentares, hidroterapia, ecoterapia, fisioterapia, pilates. Nós pegamos absolutamente tudo que os senhores possam imaginar. Quando a gama se abre desta forma, simplesmente deixar o debate técnico, ou aprofundar este debate técnico, deixar isso de lado e se basear apenas e exclusivamente no laudo do médico assistente, é muito perigoso. Acaba se tornando muito perverso essa situação. Porque o que acontece? O Estado tem enfrentado situações em que é completamente desconsiderada a nossa contraprova. A nossa manifestação técnica, ela é completamente ignorada. É como se ela não tivesse valor nenhum. E eu acho que é importante ficar claro que nós não estamos querendo que a nossa prova se sobreponha ao laudo do médico assistente. Nós entendemos que ele atende o paciente. O que nós queremos que fique claro é que no momento em que eu tenho uma posição médica e ao mesmo tempo eu estou dando outra posição médica, talvez não no mesmo grau, porque eu não vi o paciente, mas quando eu crio um mínimo de contraditório, e desde que não seja um caso que tem que ser decidido naquele imediato, naquele momento, em função de uma urgência, uma emergência, que se permita a dilação probatória, que se inicie uma discussão. E aí a importância das câmaras técnicas, ou os núcleos de apoio, ou essa base para que o judiciário possa decidir e possa ter mais elementos para poder decidir com segurança. Só para os senhores terem uma ideia do que nós estamos enfrentando hoje. Procedimentos que estavam na ordem de 20 mil reais, hoje, os orçamentos não baixam de 100 mil. Orçamento de 180 e 250 mil, dependendo do tipo de procedimento, é muito comum. Às vezes a gente chega ao ponto de ver um orçamento de 180 mil e achar barato, porque o seguinte é de 250 e o outro é mais alto ainda. Então, olha o absurdo que nós estamos chegando. E aí, o que acontece? Nós chegamos a distorções de casos práticos. Eu acho que isso é importante para a gente ver, quem trabalha na ponta, vê aquilo acontecer na prática. E daí tem a real dimensão do que uma demanda pode representar em termos de gasto, e de como o contraditório, essa possibilidade de diálogo, seja pela perícia, pelo DMJ, que eu acho que, pelo menos para a Procuradoria do Estado, foi um ganho muito grande ouvir o DMJ, pode evitar. Nós tivemos um caso, e depois eu vou fazer mais um relato, mas só para dar um caso emblemático. A pessoa entrou e pediu uma prótese, 130 mil. A demanda seguiu o seu curso normal, e o juiz foi mais criterioso, fez uma série de exigências. Lá, pelas tantas, veio uma manifestação da parte, dizendo que não tinha mais interesse, que ela tinha feito o procedimento privado e apresentou a nota. 6 mil reais foi a prótese que ela usou. É a mesma prótese? Não sei, evidente que não, eu não sou médica, não posso afirmar. Provavelmente não, né? Só posso chegar a essa conclusão, 130 mil para vocês, não pode ser a mesma coisa? Mas, independentemente, e não sou médica, não estou questionando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você chega em discrepâncias de valores tão altos, e foi isso que nós questionamos na manifestação do Estado, é, por qual razão ela pôde fazer aquele procedimento e colocar uma prótese desse valor? E no orçamento inicial, nós tínhamos um valor de 130, que era o orçamento inicial. eu não vou entrar no merda da questão médica, o que nós queremos entender é o porquê dessa diferença de valores. Quando nós chegamos a situações como essas, e tem várias outras que, mais adiante eu vou relatar, a procuradoria começou a trabalhar de uma forma um pouco diferente. Nós começamos a fazer um filtro, deixando de ter uma visão um pouco mais ingênua em relação às demandas de saúde. Então, como é que nós fazemos? Quando a inicial chega na procuradoria, ou a gente tem notícia da ação, seja por um recurso, enfim, nós sempre olhamos aquela demanda para ver o custo daquele procedimento. Se ele é um medicamento, um tratamento experimental, se ele é sem registro ou não, a gente já tem também, mais ou menos nós sabemos os medicamentos, os procedimentos, nós temos já uma noção, um banco de dados, do que normalmente é demandado e temos mais ou menos uma noção. Além disso, a gente verifica também se é um procedimento novo, algo que surge, que a gente nunca ouviu falar, um medicamento que ninguém ouviu falar. Então, sempre é um alerta, por quê? Porque nós temos que verificar quais são as informações médicas que eu posso resgatar em relação a este procedimento. Vou verificar a Anvisa, vou verificar a Conitec, vou verificar a Medicina Baseada em Evidências, vou verificar custo, vou verificar onde ele está sendo feito, quem está solicitando. E nós passamos a fazer um filtro diferente. Essas demandas passam para uma outra categoria. Claro que não são todas. São algumas e nem poderia ser feito em todas elas fazer isso. E nós começamos a trabalhar melhor o nosso parecer técnico, de uma forma mais robusta, trazendo mais elementos técnicos, mais informações para o judiciário. E nós passamos a acrescentar, mais ou menos faz uns dois anos, nos nossos pareceres técnicos, uma análise de custo e de procedimento equivalente na tabela. Procedimento equivalente na tabela, nós, de certa forma, sempre trazíamos, que é a alternativa terapêutica. Mas agora a gente trabalha ele melhor. Se faz uma análise mais aprofundada, principalmente nesses procedimentos cirúrgicos. E também começamos a verificar o custo desses serviços. Bom, qual foi o problema que nós enfrentamos? Custo de serviço, eu consigo ter alguma referência com a tabela CBHPM. Claro, que o médico que cobra particular, ele não está distrito. Ele não precisa necessariamente, ele pode botar o preço além. Mas é uma referência. Ali eu posso ver se o médico está cobrando três, quatro vezes, acima da tabela, ou 25, 30 vezes, como nós pegamos algumas situações. E essa informação é levada para o judiciário. Nós também conseguimos verificar se aquele procedimento tem no SUS, e às vezes você tem mais de um procedimento dentro daquilo que o paciente precisa que está contemplado. Então, nós botamos o código, qual é o procedimento e quais são os serviços habilitados que poderiam atender aquele paciente. Nosso grande problema é discutir valor, de orçamento. O sistema único não compra prótese. O sistema único vai remunerar e faz aquisição diretamente pelo seu prestador. Como é que eu vou fazer uma contraprova de um orçamento de uma prótese importada? Isso fica muito complicado quando a gente... Até porque o que nós temos de conhecimento que às vezes você tem um fornecedor único, um distribuidor único, então, o que faz com que centralize aquele valor e fique difícil de fazer esse cotejo. O que nós temos insistido, então? É que existe alternativa dentro do sistema e olha, tirando alguns casos específicos que realmente não tem, um marca-paste diafragmático, algum outro tipo de prótese diferente, nós temos muitos procedimentos e próteses dentro do sistema que poderiam perfeitamente atender à demanda daquele paciente. E não se justificaria ter uma demanda particular. Bom, como é que, então, a gente trabalha nesse segundo momento depois do laudo do nosso parecer técnico? Nós estamos levando essas informações para o judiciário. Nós estamos criando um canal de diálogo mais próximo do judiciário e a partir também trabalhando caso a caso e se não caso a caso, pelo menos os procedimentos que nós estamos notando que têm se repetido. Vou pegar um exemplo aqui de passo fundo, que eu acho que foi uma atuação muito positiva que se fez com a conjunção de esforços e com o diálogo entre judiciário, entre defensoria pública, procuradoria-geral do Estado e principalmente gestores, estadual e municipal. A oxigenoterapia tem uma judicialização muito grande em passo fundo e Erechim. E se observou que era muito importante aperfeiçoar o atendimento na área pública e melhorar a política pública de atendimento na área. E aí foram criados ambulatórios de feridas crônicas tanto em passo fundo quanto em Erechim. Isso fez com que uma demanda que, para os senhores terem uma ideia, de agosto de 2013 a janeiro de 2014, a gente bota seis meses, nós tínhamos, foram em torno de 39 novas ações, fora o que tinha tramitando. Em fevereiro, quando começou essa modificação, essa alteração para agosto, portanto, a gente pega um pouco menos de tempo, mas, igual um período quase de seis meses, foram 15 novas ações. E o que a gente nota? Que conforme evolui a política pública, conforme o judiciário conhece a política pública, sabe como o sistema se organiza e como ele pode direcionar esse paciente para que ele tenha o atendimento, a gente nota e observa que se reduz a demanda. Não é só uma questão de evitar a demanda. Tu começa, tu evita, tu reduz o que tu tem judicializado e necessariamente aquele paciente teve atendimento, que isso é a nossa preocupação. Não é desassistir o paciente, mas sim que ele tem o atendimento adequado. Porque não necessariamente ele precisaria daquele procedimento que foi judicializado. Se ele foi para o ambulatório e ele está tendo atendimento e não judicializou, é porque aquele atendimento está sendo suficiente para o problema de saúde dele. Isso não foi só na oxigenoterapia, a gente observou em várias áreas. E esse trabalho mais individual, esse trabalho com olhar diferenciado, seja pelo procedimento, seja pelo tipo de implante que eu vou utilizar, já monitorando a questão dos custos, dos gastos, a procuradoria então começou a direcionar a sua atuação. E com isso nós temos conseguido vitórias importantes. E importantes quando o judiciário nos ouve e se mostra aberto e quando nós podemos ter acesso ao contraditório. E agora eu volto na questão do DMJ. O DMJ tem sido uma ferramenta muito importante para nós. Eu não sei se foi comentado aqui, infelizmente eu não pude participar ontem das palestras, enfim, do evento no dia de ontem, mas nós temos um provimento da Corregidoria Geral de Justiça aqui do Estado que possibilita aos juízes ouvirem, remeterem por meio eletrônico as informações do processo para o DMJ e o DMJ faz uma manifestação prévia. Essa manifestação prévia auxilia o juiz na análise deste pedido de antecipação de tutela. Ele traz mais informações. E isso tem sido um pleito da procuradoria em muitas áreas. Tem muitos juízes, principalmente a juíza da décima, já tem usado, as juízas da décima têm usado isso com frequência. E quando o juiz não faz isso, a gente tem trabalhado para passar essa informação e para mostrar como é importante ouvir um órgão técnico isento para poder fazer a decisão. E eu vou trazer quatro casos que a gente observou aqui, ouvir o DMJ, ou ouvir o Estado, ou permitir que o Estado avaliasse o paciente resultou numa economia significativa aos cofres públicos. Nosso primeiro caso era uma senhora que estava pedindo um procedimento de coluna. O orçamento que ela apresentava era em torno de 150 mil. E era urgência, emergência, tinha que ser feito, não poderia esperar. A liminar até foi concedida em segundo grau. O que nós conseguimos obter? O direcionamento dessa paciente para atendimento junto a um serviço de referência no Sistema Único de Saúde. Hospital de Clínicas. Todo mundo sabe que o Hospital de Clínicas é um serviço de referência. Essa senhora foi avaliada e pelos médicos do Sistema Único foi contraindicado esse procedimento para ela e que, na verdade, eles expuseram a ela todo o risco que ela estaria correndo se ela fizesse esse procedimento. E foi revogada a decisão. Qual é o grande problema disso? São vários, se a gente for pensar. nós somos ouvidos nesse processo. Tem vários outros que nós não temos, nós não somos ouvidos, o Estado não tem essa possibilidade de defesa. Muitas vezes não temos essa possibilidade de colocar o paciente num serviço de referência para poder ter essa avaliação. E muitas vezes o procedimento é realizado. Talvez não seja o melhor caminho para o paciente. E nós temos um gasto de 150 mil feito. Isso não vai ser revertido. Eu não vou cobrar desse paciente esse valor. não sei se é o melhor realmente para ele. E são 150 mil que saem. E nesse caso foi bem essa situação. Não era aconselhável, não era indicado para essa paciente a realização deste procedimento. E nós estamos falando de 150 mil só da prótese. Sem falar do custo do serviço. Um outro caso que nós enfrentamos também era um paciente também fixador externo que ele tinha que colocar. O custo do serviço aqui também estava... E uma coisa interessante também que nós verificamos é a variação dos orçamentos. Eu não sei se na iniciativa privada vocês observam isso tão grande. Nós chegamos a ter uma variação para o senhor que eles têm uma ideia da prótese de 60 mil para 17 mil. Também não consigo entender isso. De 60 mil para 17 mil. Agora, e o custo do serviço ficava em torno assim de... Era 107,90,89. Então, só de serviços nós estaríamos pagando 89 mil. No final, uma prótese de 17 sai barato quando eu penso que eu vou pagar de serviço 89 mil. O que nós conseguimos também? Incluir esse paciente dentro do sistema. Novamente, num serviço de referência, hospital de clínicas. Esse paciente teve a cirurgia, fez uma cirurgia de extração. Ele é um tratamento longo. Eu não sou da área médica, mas pelo que eu vejo do processo, ele é um tratamento longo. O paciente vai fazer a retirada, botar outros pinos, depois tem a questão da cicatrização, vai botar gesso, enfim. Esse paciente está há um ano, mais ou menos, em tratamento no clínicas. Hoje ele já não usa mais muleta e não há necessidade de novos procedimentos. Então, nós falamos mais uma economia desta obra. Vamos para o nosso quarto caso. Essa foi uma artroplastia total de quadril. Também. Foi para o DMJ. E o DMJ foi categórico em afirmar que era uma cirurgia letiva, portanto, ela não tinha urgência e emergência. Tinha disponibilidade no SUS, ela poderia fazer o procedimento pelo Sistema Único de Saúde. E o valor dos materiais estava muito acima da realidade, muito acima do valor de mercado. Eu acho que é interessante que a gente ouça isso do DMJ. Não é o Estado que está falando, porque, como eu disse, nós não temos essa contraprova. mas é importante quando a gente vê que um órgão que está vinculado ao Poder Judiciário está dando essa informação. E eles colocam valores acima da realidade para os implantes a serem utilizados. E o fato de serem materiais iguais com valores diferentes e da mesma empresa fora do Estado Rio Grande do Sul. Tais materiais estão acima dos valores praticados no mercado para próteses de quadril importadas. Então, isso é um alerta. Por isso que nós entendemos que é tão importante ter este apoio técnico para os juízes. Porque o que nós da Procuradoria ouvimos muito quando há uma resistência aos nossos pareceres técnicos? Vocês são parte. Então, nós vamos olhar os pareceres técnicos com outros olhos. Nós até entendemos, embora não concordamos com isso, porque, na verdade, são profissionais, são técnicos. A gente não diz para o médico o que ele tem que dizer. O médico vai dizer aquilo que a avaliação dele com medicina baseada em evidências, com protocolos clínicos, com estudos. É nisso que ele vai se manifestar. Mas, enfim, se pelo menos se ouvir os dois lados e se buscar um apoio, então, isento, informações como essas vão poder chegar ao judiciário e permitir que as demandas de saúde tenham um outro olhar. Em alguns casos, é evidente que isso não acontece sempre. Isso aqui não é o que nós vemos todos os dias, mas acontece. E o nosso outro caso, o último caso que eu trago, é o mesmo caso também que o DMJ é que suplantou a discussão. Também uma artroplastia de quadril na mesma linha. Eletivo, tem disponibilidade pelo SUS, os valores estão exorbitantes. E, nesse caso, o custo do material era 50 mil e o serviço é 23. E tem um outro, uma outra situação que também ficou muito, foi muito emblemática para nós, foi quando nós pegamos também uma artroplastia de quadril, uma troca de prótese de quadril, só de serviços, nós estávamos sendo cobrados no valor de 170 mil reais. Só de serviços. E mais entre prótese e os custos hospitalares, 100 mil reais. Nós estamos falando aí de 270 mil reais. Isso tem aumentado. nós temos sentido que isso está aumentando bastante. Claro que nós sabemos que existe uma demanda reprimida na área de trauma e de ortopedia. O Sistema Único de Saúde não atende a demanda. Existe falha no sistema. E a falha do sistema faz com que muito se judicialize. E isso nós entendemos. E quando o paciente não tem o tratamento que ele precisa, é natural que ele siga o caminho do judiciário e o judiciário tem que estar aberto para ouvir e para dar a proteção ao paciente. O que nós discutimos é quem está se beneficiando com essa situação toda quando nós temos esse atendimento não completo no Sistema Único de Saúde. E é isso que nos preocupa muito. Porque são recursos expressivos que acabam saindo para beneficiar um paciente e tomara que beneficie. porque nós vimos casos de senhoras que tinham uma contraindicação talvez não beneficiasse essa pessoa e esses recursos saem acabam beneficiando outros talvez que não paciente e prejudicando justamente o Estado que parte de recursos de todos. Bom, o que nós temos tanto debatido e tanto pedido ao judiciário também conversado com a Defensoria Pública a Defensoria Pública nesse sentido ela é ela é uma parceira muito grande porque a Defensoria Pública busca incluir o paciente no sistema ela busca a prestação de saúde dentro do SUS e judicializa aquilo que não pode pelo menos esse é o caminho que a gente nota uma mudança na Defensoria Pública. Ainda não são todos os defensores mas a gente observa que é uma mudança gradual que está vindo. No judiciário a gente também tem tido muita receptividade. mas nós notamos que ainda precisamos avançar avançar para que se crie um entendimento mínimo do que é este contraditório que nós temos que garantir. E uma coisa que nós sempre defendemos e entendemos que é uma garantia para o paciente é que se ele tem antecipação de tutela quando eu estou pensando em uma prestação continuada num medicamento ele vai continuar recebendo. eu sei que talvez eu vou ter que pagar aquele medicamento por um período mas se eu estabeleço o contraditório ao longo da demanda sem prejuízo para esse paciente eu posso verificar lá no final se realmente ele precisa daquele medicamento ou se ele pode substituir por outro. Claro que um procedimento cirúrgico já é mais complicado mas aí a opção das câmaras técnicas dos NATs do DMJ é justamente para trabalhar em cima da urgência e emergência que isso é uma questão médica. Se eu descaracterizo essa situação eu posso dialogar ao longo do processo e colher essas informações. E se ao final se provar que ele realmente precisa e é o Estado que tem que dar ou a União ou o município ok isto é um debate que se travou. O problema é que nós não estamos encontrando esta possibilidade de discussão talvez em alguns casos pontuais mas não como a regra. bom eu acho de tudo isso que eu falei que talvez o ponto o elo mais nítido entre as demandas privadas e as demandas públicas seja justamente isso essa possibilidade de ser ouvido essa possibilidade de discutir tecnicamente o que está sendo pedido e de poder criar uma contraprova de poder criar um elemento não digo opositor mas enfim um elemento que traga uma outra informação técnica e aí se busque a partir de uma prova imparcial o que realmente o paciente precisa. Bom eu acho que era isso agradeço a atenção de todos obrigado. Bom nós observamos na fala da doutora Fabrícia que a indicação médica é o fundamental. Se está mal indicado porque nós médicos sempre pensamos que a indicação do médico é para qualidade de vida do paciente que ele possa a partir de uma cirurgia nessas próteses só para um número assim as cirurgias de coluna que a senhora citou em um trabalho no hospital em São Paulo 72% das solicitações de cirurgias de coluna são mal indicadas. Então eu observei assim as demandas o benefício que o paciente teria que ter quando um médico solicita uma cirurgia ou um tratamento e dos tratamentos oncológicos também são tratamentos de alto custo e essas demandas tanto no público e no privado nós que somos do privado nós sentimos a mesma situação do público só que nós temos a Agência Nacional de Saúde que nos regula e nós temos uma umas acho que centenas já de RNs que nós temos que cumprir cirurgias eletivas em 21 dias quando é solicitado também um tipo de cirurgia essa que a senhora fala prótese de quadril né isso uma prótese quadril ela pode ser depende da idade do paciente e depende tem seis oito tipos de prótese de quadril e os preços eles variam muito da mesma qualidade depende do fornecedor e infelizmente nós como o também o Estado paga e paga mal como nós também pagamos mal também os privados na indicação do médico e nós sabemos que os fabricantes trabalham muito em cima na indicação do médico esse eu acho que é o ponto fundamental que a gente vem nessa programação já que o doutor Martin também o doutor Rodrigo também tem participado o doutor Francisco da indicação do médico a má indicação do médico e ele também subtrai porque isso tudo o usuário nos planos de saúde porque que sempre falam os planos são caros porque nessa conta que se falou anteriormente no painel dos atuários essa conta alguém tem que pagar e o usuário é que fica pagando a má indicação do médico então gostaria que a doutora Lizete debatesse com a doutora Fabrícia por favor uma boa tarde a todos e a todas cumprimento os colegas do painel na pessoa do doutor Santana Santelena desculpa agradeço doutor Malabarba a quem eu muito respeito pelo convite feito e na pessoa de quem também cumprimento a todos os organizadores desse evento que pelo público e pelo brilhantismo de todos os painéis até agora apresentados vem a demonstrar a necessidade e a premência de se realizar outros tantos a fim de esclarecer vários pontos que precisam ser norteados no primeiro momento eu gostaria de esclarecer o seguinte eu estou como desembargadora do tribunal de justiça oriunda da classe dos advogados exercendo as minhas funções na quinta câmara criminal que tem como competência furto, roubo e crimes sexuais e aí vocês devem perguntar o que eu estou fazendo aqui provavelmente mas é pela minha história de vida porque eu fui durante 30 anos advogada fazer uma advocacia de partido e de 2001 a 2004 eu exerci as funções de fiscal da agência nacional suplementar e depois coordenadora do núcleo regional e aí vamos dizer assim utilizando muito do que foi enfatizado pela doutora Fabrícia eu gostaria de tecer alguns comentários assim que eu penso que a judicialização não só na área da saúde mas como um todo no nosso país ela emergiu a partir da Constituição Federal e muito mais especialmente a partir do Código de Defesa do Consumidor onde foi propagado que tudo se podia há que se possibilitar o questionamento judicial de qualquer coisa qualquer pendência qualquer irresignação qualquer dificuldade e isso esbarrou no poder judiciário e o número dos processos judiciais que hoje estão em andamento demonstram essa evolução que teve e baseado nisso assim eu acho que tudo em todos os setores e agora eu vejo isso também na área da saúde você tem que aguardar um período de maturação e de maturidade do tema para que as coisas consigam se colocar nos seus devidos lugares e eu digo isso por quê? porque nós tivemos um momento em que se propagava e se era pulverizada as ações revisionais de contratos bancários onde com a Constituição Federal os juros foram limitados a 12% e todos os devedores de cheques especiais do país achavam que entrando com uma ação judicial poderiam receber dinheiro de volta isso num primeiro momento foi acolhido pelo poder judiciário no momento que as demandas foram evoluindo foi se sedimentando segmentando e hoje o que se exclui é a abusividade não mais aquilo que todo mundo achava que tinha direito da mesma forma em relação a essas ações envolvendo as demandas envolvendo ações da CRT da mesma forma várias demandas várias ações e isso com o tempo foi vendo que não vamos equacionar e ver o que realmente é devido e o que não é isso vai acontecer também na área da saúde isso é o momento que com a criação da INS houve um regramento dos planos de saúde privado a INS não é e não foi criada para defender consumidor usuário usuário diga-se não consumidor ela tem uma lei de regramento próprio quando ela foi estabelecida com esse intuito houve uma propagação de que os usuários podiam ir lá reclamar e os seus direitos iriam ser atendidos e aí qual era a informação que se dava olha aqui nós não estamos defendendo e tentando resolver o teu problema individual nós estamos fazendo uma regulação do mercado nós precisamos na fiscalização passiva da demanda oriunda do usuário mas nós não vamos poderia ser até uma consequência a solução do problema dele mas não era o fim e isso com isso o que aconteceu também os usuários foram se direcionando para o poder judiciário evidentemente que há uma fonte alimentadora disso assim como nas revisionais tinha nas ações da CRT também que não é o caso da defensoria mas existem advogados especializados nisso e que divulgam e que fazem uma propaganda infasiva de uma forma muito sustentável de que vão lograr êxito então é só entrar com a ação e não é bem assim e isso me faz lembrar na época inclusive das ações revisionais que havia um colega advogado que eu estava como advogada na época em que ele defendia devedores e ele tinha uma carteira de 10 mil clientes e ele cobrava uma quantia irrisória de 20 reais mês para dar duas ou três consultas ao seu cliente e cobrava mais 50 reais daquele que queria ingressar com uma ação de revisão contratual então 70 reais mês para uma pessoa ou para uma empresa poderia não significar nada só que esse valor era despendido durante toda a vida do processo nunca se fazia acordo esse processo demorava 10 15 anos e ele se alimentava do escritório disso quer dizer há um estímulo para que as pessoas na época fizessem isso e eu penso que na questão da saúde isso é um momento que as coisas estão se engatinhando estão se afinando e penso que eventos como esse tem que ser vamos dizer assim de uma forma mais sistemática realizados com a participação do poder judiciário porque e agora eu volto a minha atividade atual nós temos ações e eu estou em uma câmera de segundo grau ou seja eu não tenho contato direto com a parte em que se julga questões de abusos sexuais envolvendo crianças então você imagina para um pai para um avô para um padraço ser imputada essa prática o que significa na vida dele ele ser condenado por isso a pena mínima é 10 anos de prisão em relação a uma criança que tem 2 anos 3 anos 5 anos que mal tem condições de externar a sua fala o que se vale para poder decidir de um trabalho técnico realizado por um psiquiatra um psicólogo que vai avaliar se naquela criança foi praticado algum abuso que deixou sequelas então isso seria uma prova e para quem está na função de prestar a jurisdição de tecer uma decisão a respeito de um processo se tu não tens um embasamento técnico que é essa fala que a doutora Patrícia comentou assim que fico muito feliz que na PGE vocês tenham toda essa base para poder alimentar suas defesas o DMJ está também disponível para isso dentro do Poder Judiciário mas há que se alimentar também de estudos de pesquisas feitas pelos órgãos isso eu acho que só em eventos como esses é que se equaciona e aí me faz lembrar também na época enquanto advogada que tinham várias ações e demandas envolvendo LER lesões de esforço repetitivos e ações indenizatórias e eu fiz a defesa de inúmeros processos desses e somente a partir do momento que eu consegui convencer o meu cliente de que nós precisávamos de um ortopedista de um médico especializado de renome para me dar uma sustentação para a minha defesa para que ela não ficasse somente na área jurídica e se eu tivesse elementos concretos técnicos médicos eu comecei a lograr isso nessas ações ou seja elas passaram a ser de improcedência porque não ficou demonstrado que a lesão que a pessoa tinha naquele momento era decorrência daquele exercício que ela fez durante um período que ela trabalhou no banco então esta é a importância desse subsídio dessas qualificações da pessoa que está para prestar esse tipo de trabalho para quem tem que exercer essa defesa e aí eu me reporto a sua fala doutora Patrícia quando ela diz que quando você diz que é importante esse elo entre os diversas esferas de defesoria procuradoria poder judiciário como um todo para que se avalie pontualmente em relação ao procedimento ao medicamento que está sendo buscado via processo judicial se ele é um procedimento adequado se ele se faz necessário se ele não pode ser deferido no tempo isso o magistrado não tem condições de saber essa própria procuradoria também não tem condições de saber mas com uma base técnica sim isso aqui não é para que para que realmente seja determinado e seja vamos dizer assim o estado ou a própria operadora ou a quem de direito seja compelido a fazer aquilo que realmente se faz necessário de uma forma eminente assim de uma forma imediata deixando para que isso as outras demandas não tão importantes para um futuro e é esse olhar diferenciado em relação aos custos aos gastos que tem que ser feito e eu até acho assim que por evidente que sem esse olhar coletivo sem essa análise inclusive do que que isso vai representar para uma operadora para um sistema público nós como operadores do direito nós como usuários de planos de saúde nós como cidadãos nós vamos chegar a um determinado momento que não vai haver nenhuma prestação de serviço porque o sistema vai falir e não é esse o objetivo de ninguém então eu mais uma vez já finalizando tenho assim bem presente que sem este elo sem essa integração sem essa inclusive conciliação de informações técnicas o próprio poder judiciário não tem condições de fazer uma análise muito apropriada e adequada em relação às postulações e a judicialização a redução da judicialização das ações envolvendo saúde ela não foge de uma ação mais efetiva no sentido de prestar informações adequadas aos próprios usuários e aos próprios prestadores de serviços então eu penso assim que uma própria campanha de que o usuário tenha ciência de que existe um procedimento de 100 mil e existe um procedimento de 10 mil que também é eficaz e vai gerar o mesmo efeito isso se faz muito presente e muito necessário então eu agradeço a atenção e me coloco à disposição obrigado inicialmente eu gostaria de agradecer então a oportunidade eu sou Rodrigo Schwerer de Moraes sou promotor de justiça e como já foi dito gerente de projetos estratégicos primeira coisa então aqui está aspectos comuns entre as demandas público e privadas eu vou fazer eu coloquei essa apresentação assim vou passar muito rápido até porque meu tempo é pequeno eu também não como disse não quero fazer uma palestra mas vou largar algumas ideias e vou deixar para vocês aqui um blog que tem que é pg sistêmico que nós criamos pg sistêmicos ponto blogspot ponto com ali tem todo o material então na verdade nós podemos correr só dar a ideia e os senhores podem acessar ali vai ter as cartilhas que eu vou falar vai ter todo o material também aqui no final quem quiser também eu posso passar os cartões e a gente tem os contatos para fornecer então não há maiores mistérios então vamos passar rápido aqui então aspectos comuns entre demandas públicas e privadas não é que eu vou dividir mas eu vou pegar uma outra linha de raciocínio que chega no mesmo ponto do que a gente acha que é comum o que na verdade acreditamos que seja um ponto comum a falta de uma percepção qualificada desse sistema no qual nós vamos interferir é isso que a gente acredita que está faltando uma percepção maior bom em resumo se nós temos um pensamento linear vamos dizer assim individualista ou seja o problema é meu não é do outro eu posso pagar 120 porque é o meu problema que eu quero resolver só que eu me dou conta que se todo mundo fizer isso daqui a pouco não vai ter para mim isso é inefetivo porque a gente sabe que já é difícil de dar tudo para todo mundo que dirá dar tudo e sobrepreço incríveis como você colocasse então aí se torna impossível então qual é a ideia então é justamente que a gente tenha e aí eu coloco não apenas o pessoal que opera no sistema de justiça mas também no de saúde e a população como um todo que também é responsável por isso um pensamento do sistema tem que conhecer o sistema no qual eu interfiro e interajo etc e tal e aí nós vamos ter uma efetividade uma sustentabilidade dos meus direitos porque o mundo não existe somente com direitos a gente vive muitos direitos mas nós também temos deveres e uma paz interna e externa para conseguir isso é necessário então o que fazer e como fazer eu sou uma pessoa que gosta muito de o que fazer na hora como fazer não adianta só falar eu quero ir na prática então basicamente processo de gestão desenvolver o que desenvolver esse pensamento e como é que eu vou fazer isso para perceber o sistema como um todo essas relações essas interconexões aí nós criamos uma metodologia que eu vou passar também mais rápido ainda que ela pega e faz o seguinte ela é a metodologia que muitos já devem conhecer e eu sempre coloco só que dessa vez eu vou passá-la voando então eu não vou poder explicar ela com detalhes mas assim qual é o pulo do gato isso aqui na verdade é um resumo de vários tratados internacionais eu fui jurado do best practice da ONU participei de conferências mundiais e depois estudei gestão porque eu ficava muito ansioso que via aquele monte de tratados internacionais e na hora de botar na prática ninguém botava nada então eu fui estudar gestão isso aqui é BSC Balance Core Car só para dizer para vocês só que circular e como é que se faz isso? então porque as pessoas querem sair de uma visão linear e passar para uma visão do todo e daí não fazem nada então o pulo do gato é você ter um foco prioritário o foco prioritário não sou eu que escolho eu escolho vocês vocês tem que escolher qual é o que é mais necessário pode ser medicamentos pode ser o crack mas o importante é que a partir desse foco prioritário você tem que buscar fazer o que? atender atender o que? necessidades se dá conta que as necessidades de quem está ali usando o crack não é só uma necessidade fisiológica não adianta só criar casa dar uma casa comida etc não é só isso pessoal tem uma série de outras necessidades que são fisiológicas psicológicas e de autorrealização não tenho tempo para explicar porque não é uma palestra mas para atender essas necessidades eu tenho que dar impactos não apenas no eixo econômico não é só geração de renda também no eixo social qual é o eixo social? saúde, educação cidadania, segurança etc e mais o ambiental ou seja o que todo mundo fala do multidisciplinar e intersetorial e que ninguém consegue botar em prática por quê? porque todo mundo só pensa cada um no seu quadrado ou nos seus feudos e daí fica difícil o problema não é meu o que eu como promotor ou tu como gestor vou estar pensando no gestor o problema é dele eu quero resolver o meu problema e despachar meus processos só que isso é inefetivo quando tu cria essa metodologia tu pega o foco atende necessidade com impacto dos três eixos tu gera aqui efeitos públicos como a gente chama e aí é uma meta comum para os três eixos vamos dizer assim os três eixos na verdade para tu conseguir a integração dos três setores e da comunidade geral porque daí tu tem uma meta comum é isso que falta fazendo isso tu vai precisar o que? vai precisar mapear e integrar a partir do momento que tu mapeia e integra tu gera desenvolvimento harmônico e sustentável sustentabilidade efetividade e paz não vou entrar em detalhes quem quiser tem mais material desenvolvimento ou harmonia todo mundo tem falado em beijinho uma série de coisas que não adianta ser sustentável tem que ser harmônico todo esse trabalho bom basicamente não vou ler tudo que está aqui mas tu tem que mapear por exemplo a partir dos medicamentos quais as instituições que interferem chama elas para conversar reúne todo esse material e começa a integração a integração tu vai pegar as convergências deixar de lado certas divergências convergência em tudo não vai existir mas a gente tem que respeitar o ponto de vista dos outros também acho que faz parte da educação de qualquer um e aí fazer um por exemplo um exemplo aqui de atendimento inicial algumas convergências em critérios para atendimento que a defensoria fez muito bem feito e aí eu gostaria de destacar a participação da Paula Pinto que é a defensora que é excelente ela está em outro compromisso não foi estar aqui mas é excelente bom mas o fato é que um formulário unificado para justificação justificativa médica porque antes tinha vários tipos de formulários identificar uma pessoa de contato e de referência isso já nós estamos na prática como fazer essa gestão de rede de cooperação criar critérios para judicialização preferencialmente pelo ente responsável não estou tão dizendo que seja obrigado mas preferencialmente umas convergências verificar se está ou não disponível senão a criatura pega em dois, três lugares o mesmo medicamento e assim vai bom, o pessoal tem o material resultado organiza a rede reduz ações reduz o tempo integra os profissionais reduz a burocracia redução dos bloqueios bom, isso tudo que se comentou aqui eu não vou precisar repetir impossibilidade de locupletamento etc e tal bom outro resultado no Rio Grande do Sul nós fizemos um termo de cooperação que está aqui no material para replicar essa metodologia em todos os municípios e conseguimos contribuir uma série de procedimentos inclusive o sistema âmbito não chegasse a falar que é um sistema de gerenciamento de medicamentos que é ótimo que é de vocês da secretaria que é excelente que os juízes tenham acesso outra coisa no Porto Alegre houve uma redução substancial das ações com melhora da qualidade do atendimento nós formulamos as cartilhas famosas cartilhas essa aqui é a edição do Tribunal de Justiça no fundo várias instituições imprimiram essa aqui é do Ministério Público bom o conteúdo não é um grande grandes coisas mas ele tem basicamente a metodologia o termo de cooperação o que fazer aqui algumas coisas em termos de fluxos ou seja mostra que isso funciona como funciona e serve como sugestões está disponível no blog é só baixar pode usar à vontade está ali o blog novamente pgsystemos.blogspot.com não vou me alongar então vamos para lá deixa eu ver uma coisinha resultados no Rio Grande do Sul tem duas linhas de atuação para fazer isso funcionar primeiro uma linha inscional ou seja esse grupo que está aí o Marte que é nosso coordenador o Francisco Donizé tem uma série que participam do comitê comitê da saúde e aí o que a gente faz a gente vai na Marte nas capacitações das instituições por exemplo nós conseguimos que a congidoria abraçasse esse projeto e foi feita a capacitação de todos os magistrados do estado do Rio Grande do Sul é um grande avanço é uma grande contribuição que a congidoria do Tribunal de Justiça fez não só aqui para o estado do Rio Grande do Sul mas também para o próprio Brasil como um todo bom aí teve outros secretários de saúde etc então tem essa linha inscional esse grupo vai e expõe dentro das instituições nas suas capacitações e depois tem o inter-inscional que foram workshops que a gente reuniu em macro-regiões todo o pessoal seja do sistema de saúde seja do sistema de justiça municipal estadual inclusive federal o Márcio conseguiu trazer pessoas de Brasília e foi excelente porque as pessoas conseguem ter uma visão daí não somente do município mas também do estado em termos macro excelente e aí os resultados a gente pode começar a ver já várias coisas que resultaram disso mas sempre dá um melhor resultado bom a novidade agora é que a partir dessas nossas últimas reuniões do comitê se começou a ver as questões das irregularidades e aí ficou para o Ministério Público sou promotor de justiça bom e o que o Ministério Público vai fazer a partir disso dessas irregularidades então assim nós montamos agora e na verdade já está pronto aqui deixa eu só mas está aqui o provimento foi feito um provimento só que ele não está pronto ainda no sentido que não foi assinado pelo Procurador-Geral e segundo nós temos uma reunião então não dá para passar exatamente o que vai ser feito depende também dos colegas mas já tem um esboço bem adiantado basicamente o que a gente vai fazer então criar um núcleo de monitoramento fiscalização controle e combate às irregularidades na área de saúde provavelmente junto ao centro de apoio dos direitos humanos e aí esse centro de apoio dos direitos humanos que pode receber essas denúncias anônimas de várias formas de qualquer forma de todos os senhores e é isso que a gente falava nas últimas reuniões recebe isso e dá capilaridade e encaminhamento dentro do Ministério Público porque uma mesma irregularidade ela pode ter aspectos tanto na saúde mas ela pode ter no criminal pode ter na improbidade e são centros de apoio são atuações distintas então precisa ter uma coordenação para conseguir capilarizar outra coisa também a ideia é e eu acho que não é mais se a gente vai conseguir junto com a tua corrigidoria as defensorias já se mostraram favoráveis de repente com vocês também todos os parceiros se encaminhar ao ofício para os seus membros seus órgãos para que em caso de irregularidades mande para os promotores ou pelo menos entre em contato mesmo que seja anônimo mas nos informem disso porque senão a gente não adianta falar se a gente não receber e conseguir para poder atuar e aí o que vai acontecer manda para o centro de apoio ou até mesmo dá vista para os colegas no interior que atuam nas comarcas ou oficia eles que nós vamos dar suporte também através desse centro de apoio além disso tem uma série de outras ações como por exemplo criação de forças a tarefa atuação pro ativa promotorias regionais e uma série de coisas que esse provimento que está um esboço mas eu digo para vocês que está caminhando nesse sentido então esse é um upgrade a partir das reuniões últimas que a gente fez a gente conversou então eu estou dando retorno para vocês só falta assinatura e essa reunião de segunda para fechar isso aí não vou me estender mais que já cheguei nos meus 10 minutos mas assim em termos de Brasil Fórum Nacional da Saúde tem o do CNJ CNMP nós estivemos lá eu, Marte a Paula Pinto agora nessa semana e a ideia é sempre essa ideia de redes de cooperação entre o sistema de saúde e de justiça esperamos que a gente consiga fazer ações nacionais Marte nesse sentido levando inclusive o exemplo das coisas que estão sendo feitas aqui no nosso estado aqui tem a colega também de Minas Gerais que é ótimo tem altas vamos dizer muitas ações dentre as quais os NATs que nós queremos saber que é importante então assim essa participação essa cooperação entre todos os entes bom a participação do comitê executivo do Rio Grande do Sul do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça em eventos Argentina Estados Unidos Costa Rica Colômbia entre outros outra coisa também a priorização foi uma das metas da replicação dessa ação de planejamento de gestão do sistema com foco na saúde no quarto encontro latino-americano sobre direito e saúde nos sistemas de saúde então o meu espanhol já deu para ver que não é muito bom não preciso dizer que isso tudo está dentro de mapas estratégicos esse é o mapa estratégico do Ministério Público Brasileiro prevê isso prevê no Poder Judiciário também o mapa estratégico do Poder Judiciário prevê esse tipo de atuação por isso o CNJ e todas essas atuações um juiz que entenda o sistema não é aquele juiz mais que fica lá no seu quadrado ele é um partícipe desse processo e a gente sabe que isso é importante não está tem previsão disso mas isso também está como eu digo eu fui jurado do Best Practice da ONU e a gente buscava a implementação da agenda Habitat que reúne vários tratados internacionais isso é uma das formas de se fazê-la bom também algumas reuniões em Estocolmo também eu tive algumas reuniões se fazia sobre isso econômico ambiental é sempre quero dizer para você sempre a mesma linha sempre falando a mesma coisa a questão é como botar em prática aqui também é um negócio da Urbate lá da coisa da União Europeia bom mas todo mundo se comenta a minha preocupação e ansiedade também por isso que eu fui estudar gestão de conhecimento Fundação Getúlio Vargas etc e tal eu estudei bastante pessoal vários anos é como botar isso em prática agora o que a gente chegou à conclusão que tem muito tratado muita coisa mas falta é o envolvimento das pessoas e uma percepção qualificada do que e aí eu vou dizer para vocês primeiro qual o sentido da vida da nossa vida qual é a nossa missão comum parece que o mais importante na vida é a qualidade das relações que estabelecemos com a nossa consciência e com os seres vivos e objetos com os quais interagimos parece mais parece que para nós atingirmos a sustentabilidade a efetividade e a paz interna e externa é necessário que percebamos isso muito obrigado aplausos aplausos Obrigada.